Subiu o Durvama, ajeitou de cabeça, bateu bem o Cícero! GOOOOOOOL Cícero! Gol do Santos! E foi na família, mulher e neném! E que chute acertou o Cícero, dá uma olhada! Bola ajeitada pelo Durvama, ele pega de primeira, bola bonita, Cássio ainda toca nela, não consegue desviar, o chute do Cícero vai para o fundo do gol! Abre o placar o time do Santos na Vila Belmiro, bem Durvama, ótimo!